Olá, que bom termos este encontro aqui. A TV Novo Tempo, todos os dias às sete horas da manhã, proporciona este nosso encontro. Também no sábado, o horário é um pouquinho mais cedo, às cinco e meia, mas nós estamos juntos para estudarmos um capítulo da Bíblia, todos os dias. Nós temos também nas mídias sociais, temos lá no Facebook e na página da TV Novo Tempo, todos os dias à meia-noite e um, o programa aparece por ali para você poder vê-lo, a hora que quiser, enviar para os seus amigos e também no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Vá até o nosso canal, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para você poder receber as novidades lá também e compartilhe com os seus amigos. Veja a hora que você quiser, alguns gostam de ver um pouquinho mais cedo do que aparece aqui na TV Novo Tempo e alguns têm um outro horário, não há problema nenhum, melhor é o primeiro horário da manhã, mas não há nenhum problema se você tiver um outro horário. O importante é estudar a Bíblia todos os dias, se puder fazer logo no início da manhã, aí você lê a palavra, comunga com Deus, tem o seu momento de adoração, arruma a cama, toma um bom de jejum, faça os seus exercícios, vice-versa, não é? E saia para ser Jesus para as pessoas. Nós queremos agradecer ao Cevisa, que mantém esta parceria, nós podemos gravar aqui, fora dos estúdios da Novo Tempo, um local agradável e em breve estaremos novamente ao ar livre, gravando lá perto do lago, um lugar muito bonito, alguns se recordam aí das nossas gravações por ali. Bom, nós estamos em números, números capítulo 25, na sequência então, vimos ontem a última aparição ali de Balaão, não é? Não conseguindo amaldiçoar o povo, mas ele fez um trabalho bastante sorrateiro, porque ele deu a ideia para o rei Balaque, que ele poderia usar as prostitutas do templo, não é? As princesas do templo, as sacerdotisas do templo, o templo de Baal, que tinha como uma força muito grande essa questão sensual, não é? E poderia usá-las para então minarem os israelitas. E foi exatamente o que aconteceu. Uma confusão tremenda, e através disso ele ganhou o dinheiro que ele queria, não é? Os bens que ele queria, o ouro, as roupas, etc. Teve uma vida boa, mas não durou muito tempo. Logo que o povo de Israel estava envolvido com tudo isso, Deus começou a tomar as providências. Então vamos ver aqui, o texto bíblico é bastante interessante, vamos ao texto bíblico, isso daí já dá mais ou menos uns 40 anos já, uns 40 anos que o povo estava ali, vagando pelo deserto, voltando, indo, parando, parou vários meses num lugar, depois parou em outros lugares. E habitando Israel em Sitim, ele já começa a subir aqui, subir lá para a direção de Canaã, perto do Rio Jordão, ele começa a subir, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Não eram só as sacerdotisas, havia outras também. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Baal Peor, então, era este Baal. Baal tinha várias formas, ele acompanha, de uma certa forma, a história do povo de Israel. era um deus adorado por várias nações, não é? Os Midianitas, os Cananeus, os Amorreus também, e outros povos adoravam o deus Baal. Esse deus é o deus da fertilidade, o deus da fertilização, por isso que uma relação sexual era muito forte nesta adoração, e esse povo cometia atrocidades assim que você nem imagina. Eles tinham relações com animais, mulheres com animais, homens com animais, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas de todas as idades, a traição de esposa. A família era uma bagunça, na realidade, ali, nesses reinos que estavam ao redor, então, do povo de Israel. E o senhor ficou muito triste com isso, acendeu-se a ira de Deus contra Israel. Eu disse que este livro aqui, ele mostra a misericórdia, ele mostra a tranquilidade de Deus, mas mostra também a sua ira. O povo estava, assim, saindo do Egito. Já estavam há 40 anos rodando por ali, que tinham saído do Egito, uns 42 anos, mais ou menos, tinham saído do Egito. 40 só em dar voltas no deserto. E ainda não tinha aprendido. A mentalidade era muito ruim. Era muito baixa essa mentalidade do povo por ali. O mal tem vários caminhos. O mal tem vários caminhos. Balaão não conseguiu amaldiçar o povo, porque ele tinha que falar o que Deus dizia, e ele, então, enganava Deus, porque ele e Balaque iam lá e produziam sete sacrifícios, que eram a Baal, e depois ele ia perguntar para Deus o que devia dizer. Então, um indivíduo muito confuso. Infelizmente, muitas pessoas em nossos dias também fazem a mesma coisa. A gente costuma dizer num ditado bem popular, acendem uma vela para um e a outra para outro. Acendem uma vela para Deus e a outra para o diabo. Vamos ver quem é que vai me ajudar por aí. Na realidade, é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Eu vou trabalhar em todas as frentes. Não vou dar exclusividade para Deus. Eu vou abrir para outras pessoas. Aliás, também, essa é uma característica da era que vivemos, na pós-verdade. Não tem mais verdade. Qualquer coisa serve. Enquanto esse livro diz que só tem uma coisa, é um só Deus, um só caminho. Não é Jesus Cristo um só Salvador. Uma só forma de batismo. Uma só fé. Uma graça. Então, na realidade, nós vivemos dando também, como naquele tempo, prestando honras a vários deuses. Nós temos muitos deuses. O dinheiro é um Deus, o prazer é um Deus. e tantas outras coisas se tornam deuses em nossa vida. As coisas materiais vão tirando o nosso interesse das coisas espirituais. Bom, Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Então, a partir daí, essa praga que o povo estava vivendo, haveria de cessar. E eis que um homem, verso 6, um dos filhos de Israel, veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então, o homem trouxe uma delas, uma das sacerdotisas, depois dá o nome dela aqui, Cosbe, a filha de um príncipe dos midianitas. E este homem tem relações com ela na sua tenda. Fineias, vendo isso, verso 7, filho de Eleazar, filho de Arão, neto de Arão, portanto, o sacerdote, da linhagem sacerdotal, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da sua tenda e os atravessou, o homem israelita e a mulher midianita. os atravessou e então cessou sobre os filhos de Israel essa praga, essa punição que Deus estava dando. Olha que absurdo, não? O povo se encantou, os homens se encantaram com aquelas mulheres e acabaram se prostituindo com outros deuses, adorando a Baal e se prostituindo também com outras mulheres. Naquele dia, morreram, verso 9, diz assim, que naquele dia morreram vinte e quatro mil pessoas. Dizimado o povo de Israel e eram homens, não é? Estavam fazendo isso. Porque Fineias teve essa atitude, Deus então faz uma aliança com ele para ele dar paz, para ele dar tranquilidade e ele aceita essa aliança. E a Bíblia termina aqui dizendo nesse capítulo o nome desses dois que participaram, aí você pode ler. Na realidade, nós estamos em constante batalha contra o mal, não é? E é uma batalha espiritual, não é uma batalha física. Não pense você que pela sua capacidade, pela sua família, pelo seu dinheiro ou por qualquer, pela sua força, pela sua sagacidade, esperteza, você vai conseguir as coisas em relação a Deus. As coisas espirituais são espirituais. A nossa guerra não é uma guerra carnal, é uma guerra espiritual. Nós estamos lutando espiritualmente. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a nossa luta, não é contra a carne e sangue. Ele diz que a nossa luta é espiritual, é contra os espíritos das trevas, escondidos. E essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Então, não queira lutar a batalha contra o mal com as forças que você tem. Nós temos que, na realidade, nos revestirmos da armadura do Senhor. Da armadura do Senhor. Da espada, que é a palavra. Não é antigo e novo testamento. É a palavra que penetra. Esta palavra que nós estamos estudando todos os dias, ela é a garantia para nós não buscarmos outros deuses. Eu já mencionei aqui, não, mas eu não tenho outro deus. Meu Deus é Deus. Não. Pensa direitinho. Há muitos outros deuses, muitas outras formas de adoração, não é? Que nós temos aqui. Israel acaba caindo e morreram 24 mil. É muita morte, é muita matança, mas eu vou repetir. O povo tinha vindo de uma dura serviço. O povo não aceitou entrar na terra prometida com medo. O povo não estava confiando em Deus. Logo na saída do Egito fizeram um bezerro de ouro. E assim eles foram. Errando, errando e cada vez mais e murmurando e brigando e etc. Agora caem diante de Baal adorando um outro deus. Quantos deuses há no nosso mundo. Vamos fazer uma introspecção, vamos fazer uma avaliação. O que é que está sendo adorado por nós mais do que ao Senhor Deus do universo. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a termos uma sintonia fina para entendermos se estamos nos afastando do Senhor ou não. Se estamos adorando a outros deuses, estamos nos prostituindo com outros deuses. O Senhor nos dê clareza de mente e olhos bem abertos para podermos enxergar o caminho que devemos seguir através da Tua Palavra, através da influência do Espírito Santo por Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto